Salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total Sexta-feira, que horas são? 9 e 10 da manhã Com extrema tristeza que eu venho aqui Comunicar a vocês que Infelizmente foi cancelado o evento lá de Sorocaba Vai ser adiado porque Tivemos um problema lá Devido ao mau tempo O Charles estava fazendo uma construção lá Parece que Teve um problema lá com a construção Então não E haver tempo hábil de arrumar isso Para obter o alvará Que o cara, por exemplo, vai ter o evento no domingo Os caras fazem a vistoria Hoje ou amanhã Então infelizmente sem tempo hábil Para que houvesse a vistoria da prefeitura E tivesse o alvará Infelizmente o evento foi adiado Com extrema tristeza que eu venho aqui Detesto esse tipo de coisa Detesto E vamos comunicar também que vamos andar no track De lá do Sr. Ricardo Fox Dia 1º que é no domingo Lá em Capuava Só que infelizmente também não é aberto ao público Mas faremos videozinhos para vocês Beleza, beleza? Então é isso aí Muito obrigado pelo carinho de vocês E peço desculpas do fundo do meu coração Não gosto desse tipo de coisa Mas infelizmente, né? Então eu venho aqui comunicar a vocês Como eu comunico quando vai haver o evento Tem que comunicar também, né? Que infelizmente o evento vai ser adiado, ok? Ótimo fim de semana para todo mundo Vamos ver se a gente consegue fazer um ao vivo Beleza, beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo video Obrigado